Olá pessoal, sejam bem-vindos à primeira aula do curso essencial de Codenighter aqui do rbtec.info. Meu nome é Ricardo Bernardi e a partir de agora eu vou ensinar para você o básico sobre o Codenighter Framework. O Codenighter, ou simplesmente CI, é um framework open source em PHP, desenvolvido por uma comunidade de desenvolvedores, mas que tem aí por trás algumas empresas envolvidas. Com ele você pode desenvolver sites, sistemas, APIs de diferentes níveis de complexidade. E para você que não sabe o que é o framework, resumindo rapidamente, é um conjunto de funções que são comuns a praticamente todos os sistemas que a gente desenvolve, que servem para facilitar o processo de desenvolvimento, agilizar, acelerar o processo de desenvolvimento. Eu já falei sobre o framework, dei uma explicação mais detalhada em um vídeo, eu vou deixar esse link aqui logo abaixo dessa aula. Se você tem alguma dúvida sobre o que é um framework, pausa o vídeo agora, vai lá, assiste a sua explicação e depois você volta aqui para continuar. Se você pesquisar um pouquinho na internet, você vai descobrir que existem vários frameworks PHP, assim como o Codenighter, que servem para desenvolvimento de sites e sistemas. Bom, e talvez nessa altura do vídeo você vai se perguntar, por que eu deveria aprender Codenighter? Bom, tem um vídeo no rbtec feito pelo Vitor, que também é autor do rbtec, onde ele fez um comparativo entre o Codenighter e o Laravel, que na minha opinião são os dois frameworks mais populares, acho eu. E ele fez esse comparativo citando os prós e os contras de cada um deles. Você pode acompanhar esse vídeo, eu também vou deixar o link aqui logo abaixo, mas o próprio site do Codenighter responde algumas perguntas que você possa fazer em relação a isso. Rolando a página principal do site, aliás, o link do site codenighter.com também vai estar aqui logo abaixo do vídeo, que é o site oficial do UCI, aqui rolando a página você tem a pergunta, por que Codenighter? E tem algumas respostas aqui que os próprios desenvolvedores colocaram referentes a essa pergunta. Bom, primeiramente ele é um framework pequeno, atualmente ele está em 2,5 MB, eu acho, de tamanho, comparado com outros, isso é pequeno mesmo. Ele tem uma documentação limpa, objetiva, fácil de se procurar, de se entender e, acima de tudo, de se aprender lendo a documentação. Ele é compatível com as hospedagens mais simples do mercado, então você pode, com qualquer plano de hospedagem, basicamente você consegue hospedar um sistema ou um site feito com Codenighter. Ele não tem regras restritivas de codificação. Ele é desenvolvido utilizando o padrão MVC, mas você não precisa seguir a risco o padrão MVC, caso você não queira. Obviamente que a gente recomenda que isso seja feito, mas ele não tem essa restrição, ou seja, se você fizer algo um pouquinho fora do padrão, ele vai aceitar da mesma forma. Ele tem uma performance boa, ele é consideravelmente mais rápido do que a maioria dos frameworks do mercado. Ele não é um framework inchado que traz um monte de classes e bibliotecas inúteis para a grande maioria dos sistemas. Você pode sim adicionar isso como plugins, como scripts de terceiros, mas ele não traz uma grande quantidade de bibliotecas que não vão ser utilizadas. A configuração dele é praticamente zero, você baixa, descompacta e ele já está rodando, já está funcionando. Você também não precisa utilizar uma linguagem de templates exclusiva para o framework. E a curva de aprendizado dele, ou seja, o tempo que você leva para aprender Codenighter, é muito pequeno se comparado com os outros frameworks. Então, para você que está começando a utilizar um framework agora, eu indico que você aprenda o Codenighter para começar. Depois, se ele não atender a sua necessidade, ou se você achar que ele não tem ferramentas suficientes para agilizar o seu trabalho, você pode migrar para um outro e eu tenho certeza que essa migração vai ser muito mais suave, menos dolorosa, eu diria. Então, comece pelo Codenighter. Agora, se você já tem experiência com outros frameworks, talvez o Codenighter não seja a melhor opção. E antes da gente fazer o download e instalar o CI localmente para a gente criar um ambiente propício para as nossas próximas aulas, para os nossos próximos exemplos, eu gostaria de esclarecer aqui, de falar, na verdade, sobre duas coisas. A primeira, eu já fiz um curso de Codenighter para iniciantes há muito tempo atrás, se não me engano, utilizando a versão 2 do CI. O objetivo agora é atualizar não só a versão do Codenighter, mas também a didática, a forma de passar o conteúdo, trazer um material um pouco mais dinâmico para vocês, atualizando aquele conteúdo que eu já havia feito. Se você acompanhou as aulas quando eu lancei o primeiro curso de Codenighter para iniciantes, eu não creio que seja uma boa ideia você acompanhar agora, você provavelmente não vai ter muitas novidades. Mas se mesmo assim você quiser, seja bem-vindo também. E o segundo ponto que eu gostaria de mencionar é sobre a documentação do Codenighter. Você pode clicar aqui em Manual e você vai ter acesso à documentação da versão atual. Ou vindo aqui em Documentation, você tem as duas versões e você tem aqui da versão 3 o User Guide Online que você pode consultar. Quando você baixa o CI, o guia do usuário vem junto também, então você pode consultá-lo localmente mesmo sem conexão. Mas o que eu quero dizer é que tudo o que a gente vai aprender no decorrer das nossas aulas de Codenighter Essencial está aqui no manual. Então se por um acaso você não gostou da minha voz, achou a aula chata, ou acha que não vale a pena acompanhar os vídeos, é só você vir aqui, ler o manual, ler o User Guide do Codenighter e você vai aprender tudo aquilo que eu vou passar nas aulas. Aliás, você vai aprender mais porque eu não abordei todos os tópicos possíveis do User Guide do Codenighter. Aí uma terceira coisa que eu já estava esquecendo de comentar, os requisitos para você acompanhar esse curso, para você desenvolver com Codenighter. Você precisa, obviamente, de um ambiente local de desenvolvimento, um editor de códigos, pode ser o Sublime Text, por exemplo. Você precisa de um servidor local, eu vou utilizar o XAMPP para os nossos exemplos. E você precisa conhecer HTML e CSS, básico da web, PHP, normal, procedural e também orientado a objetos. O Codenighter é todo desenvolvido com orientação a objetos, se você não souber a base da orientação a objetos, provavelmente você vai ficar boiando, você não vai entender lhufas do que está acontecendo no nosso curso. Então você precisa entender o básico sobre PHP e, principalmente, o básico sobre orientação a objetos, senão você não vai conseguir acompanhar esse curso de forma satisfatória. Todos os links para cursos adicionais, como HTML, PHP normal, PHP orientado a objetos, eu vou deixar tudo aqui logo abaixo do vídeo para você poder acompanhar tudo isso. Por isso, tenha certeza de que você atende os requisitos mínimos para começar a trabalhar com Codenighter. Se você não atende esses requisitos, corra atrás dessas formações antes, para você conseguir começar a utilizar o framework e realmente ver alguma vantagem nele. Caso contrário, talvez você não entenda o motivo de se usar um framework como o CI, por exemplo. Bom, de volta aqui para a nossa página inicial, vamos fazer o download e a instalação do Codenighter na nossa máquina local para poder acompanhar os exemplos que serão desenvolvidos a partir da nossa próxima aula. Para fazer o download da versão atual 3.0.6, no meu caso aqui, você clica aqui no botão de download ou então você vem aqui em cima em download e você pode escolher qual versão você quer baixar. Você pode baixar aqui pelo site do CI, você pode baixar também lá no GitHub que você tem a opção de fazer o download por lá também. Eu vou baixar diretamente aqui pela homepage do site, vou pegar a versão atual aqui, 3.0.6, é só clicar em download, já vai aparecer aqui a caixa de diálogo e eu vou salvar isso aqui dentro da pasta do meu servidor local. Já fiz o download do Codenighter para uma pasta aqui no meu computador, eu vou utilizar o XAMPP como servidor para executar o CI. Então eu vou ir aqui para a localização onde eu fiz o download do CI. Aqui está o meu arquivo .zip, o Codenighter 3.0.6. Eu vou descompactar esse conteúdo aqui na minha pasta htdocs do meu XAMPP. E eu vou renomear essa pasta simplesmente para CI. O arquivo .zip é opcional se você quiser mantê-lo ou não disponível aí na sua máquina. Bom, dentro aqui de CI, nós temos tudo o que a gente precisa para trabalhar com Codenighter e para testar, ver se a nossa aplicação está funcionando corretamente, a gente vai acessar o nosso localhost. Então eu vou abrir aqui o admin do meu Apache e eu vou clicar aqui no CI. Se essa mensagem aqui apareceu, esse Welcome to Codenighter, quer dizer que tudo está funcionando corretamente. Então quando você acessa aí o seu localhost, barra a pasta onde você descompactou o conteúdo do Codenighter, você deve ver essa mensagem aqui, que é a mensagem dizendo que o Codenighter está instalado e pronto para ser utilizado na sua máquina. E com essa parte da instalação concluída, a gente vai encerrar o nosso primeiro vídeo. Ele ficou até um pouquinho mais extenso do que eu havia planejado, mas enfim, essas explicações, essa teoria, digamos assim, do começo, ela é essencial para que você consiga entender tudo perfeitamente a partir de agora. E principalmente é essencial para nivelar o conhecimento de todos sobre o que a gente vai ver a partir de agora com o Codenighter. Eu espero que você tenha gostado do vídeo. Se você quiser avaliar ou comentar, sinta-se à vontade. E se você acha que esse curso vai te ajudar de alguma forma ou pode ajudar outras pessoas a conhecerem e também começarem a utilizar o Codenighter, compartilhe esse post em uma rede social, ajuda a divulgar o nosso trabalho, que isso é muito importante e dá um ânimo muito grande para continuar produzindo vídeos e cursos para vocês. No mais, o meu muito obrigado a você que acompanhou até aqui. Espero te encontrar no nosso próximo vídeo. E até lá!